Olá, bem-vindos! Já estamos no ar com mais um Rede de Inclusão. E hoje o assunto envolve uma paixão nacional, o futebol. Nós vamos conhecer um projeto desenvolvido em Chapecó que acaba de formar um time de futebol adaptado para pessoas com deficiência física. O projeto Fute Rodas é vinculado ao curso de fisioterapia da Uno Chapecó e é pioneiro em Santa Catarina. Nós já estamos no ar! E para falar sobre o Fute Rodas, eu converso agora com a professora Aline Piscinini, que é a idealizadora desse projeto. Olá, Aline, tudo bem? Olá, tudo bem, Michelle? Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar nesse espaço super importante para a divulgação do Fute Rodas. O prazer é todo nosso em falar sobre esse assunto, né? Chapecó já é uma cidade que respira tanto o futebol, né? Com a chapecoense, agora teremos mais um time para torcer, então. Isso aí, vamos torcer pelo Fute Rodas, né? É um projeto maravilhoso de inclusão social, inclusão de pessoas, né? Que usam a cadeira de rodas para se locomover. E como que surgiu esse projeto, esse movimento aí, que até então era um movimento? Porque agora que acabou de formar a primeira turma aí, tudo na expectativa ainda, né, Aline? Isso, com certeza, né? Uma expectativa gigantesca, né? Para que ele aconteça de uma forma muito boa, que ele possa fluir, né? E que os cadeirantes possam também gostar de jogar futebol em cadeira de rodas, né? Todo o futebol mesmo em cadeira de rodas surgiu lá nos anos 70, né? E aí, aos pouquinhos, lá na França, no Canadá, ele foi sendo trazido, né, até chegar no Brasil, né? E aí, lá em 2010, então, o Brasil começou a se movimentar nisso, né? E a América do Sul foi pioneira em desenvolver esse futebol adaptado em cadeira de rodas. Nós temos vários times, né? Mas muito mais na região de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, em Alagoas. E aqui na região sul, né? Nós somos, em Santa Catarina, somos os pioneiros, o primeiro time que vai acontecer. Esse time, então, Michelle, na verdade, ele foi idealizado por um menino, foi um sonho do menino que é cadeirante. Lá em 2016, ele queria muito jogar futebol, né? E a forma que ele teria como jogar era na cadeira de rodas. Então, em 2016, ele foi com os pais conhecer, na cidade de Curitiba, como que era, né, esse jogo, como é que funcionava. E na época, em Curitiba, o time estava funcionando, estava andando, né? E aí, ele trouxe essa ideia. E eu estava chegando em Chapecó, em 2017, onde eu comecei a trabalhar na universidade, na ONU Chapecó, onde eu sou professora e também sou fisioterapeuta, né? Fora da ONU Chapecó. E aí, conversando com ele, junto com os pais, né? E com a instituição. Então, surgiu a ideia, vamos escrever o projeto. E aí, em 2017, escrevemos o projeto, participamos de alguns editais que, né, não foram adiante. Então, tentamos uma vez, tentamos a segunda vez, até que, realmente, ele deu certo, né? E aí, em 2018, que a gente conseguiu, realmente, né, 2018, 2019, houve a publicação, então, oficial da aprovação pelo Ministério do Esporte desse projeto. E, a partir dali, começaram vários trâmites, né? Mas que ele andou, realmente, esse projeto, foi 2023 para agora. Então, nós corremos muito contra o tempo para fazer tudo o que era necessário, todas as exigências do Ministério, né? E estamos com ele aí, andando. Para ver que foi bastante tempo aí, essa busca, mas não teve desistência, né? Nem da parte sua, nem da universidade, que abraçou essa causa. E, também, a gente tem que destacar aqui o nome, então, é João Felipe, né? Isso. O João Felipe, que é o menino que foi o sonho dele, que nós acabamos sonhando juntos, para, realmente, ter o time de futebol adaptado em cadeira de rodas. E quem que pode participar, então, professora? Quem são essas pessoas? Como elas têm acesso? Como elas vão se inscrever? Vai ser tudo pela universidade? Isso. Esse é um projeto que é um intermédio, né? Do Ministério do Esporte com a universidade. Todas as pessoas acima de 5 anos de idade podem participar. Tanto, né? Meninas, meninos, homens, não tem uma idade máxima, né? É só a idade mínima. E a pessoa tem que, pelo menos, conseguir conduzir a cadeira, né? Que tem, tipo, um botãozinho que ela precisa guiar essa cadeira, tá? Então, todos podem participar. A ideia é a inclusão. A gente fortalece a questão da inclusão das pessoas. E a gente sabe todos os benefícios que o esporte traz, né? Tanto para a parte de corpo, como a parte de mente. E estamos nessa busca diária, né? E muito felizes pelo time estar acontecendo. É uma grande conquista para todo o Estado, com certeza. Professor, e como que se joga, então, o futebol adaptado para pessoas com deficiência, né? Que seria esse? Seria um futebol sob cadeira de rodas. Como se joga? Então, existe... A cadeira, ela é própria para isso, né? A cadeira, ela é importada. Mas, como a gente não consegue fazer todo esse trâmite, então, nós conseguimos uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, bem próximo, que ela adaptou essa cadeira de acordo com as normas da Associação Brasileira de Futebol adaptada em cadeira de rodas. E o presidente da associação e toda a parte da diretoria participou de toda a avaliação e da adaptação dessa cadeira brasileira para a gente poder utilizar nos jogos aqui. A bola. A bola é um tamanho maior. Essa bola veio dos Estados Unidos, né? A gente conseguiu comprar com alguém da diretoria da associação que está nos Estados Unidos e encaminhou para nós. A cadeira, ela tem uma adaptação na frente como se fosse uma caixa de ferro. E aí, essa caixa de ferro, né? A pessoa vai... Como se fosse chutar a bola, né? Então, vai usar isso para chutar a bola. A bola é maior, né? E aí, a gente tem... Em vez de usar as traves, como se usa hoje no futebol, a gente usa umas... Como se fossem umas barras, né? Para não ter problema de ninguém se machucar e ninguém sair prejudicado durante o jogo. E nessa primeira formação da turma, quantas vagas foram abertas nessa primeira formação nesse time que vai se formar agora? Talvez até mais de um, então, né? A gente tem oferecido diversos turnos e cinco turmas. E cada turma pode ter em torno de dez a doze jogadores. Com a ideia de a gente poder incluir o maior número de pessoas possíveis, né? Mas, por exemplo, em algum momento, né? Faltou um participante. Não é necessário ter todos os jogadores para acontecer o jogo, tá? Tendo, no mínimo, três jogadores, o jogo acontece. São regras específicas, né? São regras do futebol adaptado em cadeira de rodas. E quem nos orienta, nos auxilia em todo esse processo é a Associação Brasileira de Futebol Adaptado em Cadeira de Rodas. Olha só que importante isso. Até para quem sabe a gente descobrir um grande time aí, um potencial, né? Por que não, né? Com certeza. E é importante também destacar que a gente criou a nossa logo, a nossa identidade do time. E essa identidade, ela foi criada com os cadeirantes participando de todo esse processo. Como nós somos uma universidade, nós temos o curso de fisioterapia que acontece aqui, nós realizamos atendimentos, né? Em diversas áreas, mas a minha área é a fisioterapia neurofuncional. Então, esses meninos estão em atendimento, né? Meninos, meninas, homens, mulheres, estão em atendimento. E nesse processo, eles também participam da construção dos nossos projetos. Não só participar de usufruir do projeto, mas a construção também. Sempre escutamos eles, ouvimos, né? E buscamos as dicas e as orientações deles também. Todo mundo fazendo parte aí como ouvinte, como fala, como ouvinte, como fala também, né? Ativa desse processo, né, professora? Com certeza, né? Todos precisam estar participando, né? E até para entender que não é uma coisa tão fácil, né? É um projeto que vem sendo pensado lá em 2017, né? Foram vários editais que nós tentamos participar. Então, é um processo coletivo e também algo que é um passinho de cada vez. Mas ele acontece. E o nosso principal, né? Sempre a gente conversa com os meninos, né? Para falar o time vai acontecer e a gente sempre tem a palavra muito firme. Acredite no seu potencial. Acredite que o time vai acontecer e agora, de fato, está acontecendo e a bola vai rolar por aí. Professora, a gente sabe que também o esporte tem uma parte difícil, que é a questão dos recursos, né? E quando a gente pensa aqui em cadeiras de rodas adaptadas para o esporte, a gente está entrando aí numa questão financeira também, né? Como que está sendo organizado isso? Pelos editais, vocês conseguem adquirir recursos junto às empresas? Vocês vão por esse caminho? Como que as pessoas também podem dar as mãos a esse projeto, né? Que acontece aí dentro da universidade, mas eu acho que é uma batalha de todos nós, né? Com certeza. Então, esse projeto, ele foi aprovado, né? Pelo Ministério dos Esportes, através da Lei 11.438 barra 6, que é um decreto, né? Que foi também instituído a lei, o decreto, que é o 6.180 barra 07, que permite que a gente possa, junto com as empresas, captar esse recurso, né? De uma maneira simples, então, fizer a empresa pagar o imposto para o governo, ela nos dá esse valor, né? Para a gente poder realizar o projeto. Porque a gente está falando aqui de inclusão, mas também eu acho que é muito mais do que isso, né? Tem toda a parte de reabilitação, de laços com a comunidade, de estar presente nesse grupo, dentro de uma quadra, nessa energia de poder acessar espaços que muitas vezes não são ainda, não estão disponíveis, né? Para as pessoas com deficiência. Com certeza, né? E o impacto que o esporte, ele cria, ele promove na vida dos praticantes é muito importante, né? E não só eles, né? Porque nós queremos também, aos pouquinhos, realizar ações de inserir, né? As famílias junto ao projeto, né? Que essas famílias possam estar participando, possam estar incentivando, né? A gente sabe que é difícil sair de casa com a cadeira de rodas e que a gente precisa, né? De alguém que nos auxilie. Então, os participantes também precisam da família e ela precisa estar inserida nesse processo para auxiliar e motivar eles para participar do time também. Professora Amólia, que notícia boa, né? Que a gente veio trazer hoje aqui no Rede de Inclusão, né? Saber que teremos mais um time do coração aí catarinense para torcer, né? A gente deseja muita sorte para vocês, que em breve a gente possa estar vendo aí as ações, os frutos dessa primeira turma que está sendo formada, desse primeiro time aí, né? Professora, é o que a gente deseja e que vocês possam voltar aí, trazendo aí, mostrando grandes talentos aí de Chapecó para o Brasil, para Santa Catarina, né? Por que não? Com certeza. E estamos muito felizes por estar já nesse espaço com vocês, né? Inserido para auxiliar na divulgação desse projeto, né? Que a gente, né? Eu acabo ficando muito emocionada quando eu falo dele, porque é um sonho de um menino, né? E que a gente conseguiu realmente realizar esse sonho. E a gente para para pensar nessa, bem como você falou agora, né? Um sonho de um menino. Todos nós já fomos crianças e que bonito poder estar todo mundo ajudando a realizar esse sonho, né? Ainda mais se tratando de inclusão. Com certeza, né? E cada vez mais a gente tem que se dedicar a essas questões que são importantes para a vida de todos, né? Gostaríamos de destacar também que o time tem as redes sociais, que se vocês, né? O público quiser conhecer, quiser acompanhar, é o Fute Rodas. Estamos com o Facebook e Instagram sempre colocando, né? O que estamos realizando até para ter uma transparência das informações sobre esse projeto que é a inclusão para todas as pessoas, né? Não só aqui para Chapecó, mas se tiver algum cadeirante da região que tiver condições de participar ou que algum município aqui da região, né? Daqui a pouco consegue trazer os cadeirantes para participar, também será bem-vindo. Para toda a região aí, então, do Oeste, né? Isso. Professora, obrigada mais uma vez, tá? E parabéns pela iniciativa, por abraçar o sonho do João Felipe, que acabou agora sendo também um grande projeto aí para todo o Estado catarinense. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para maiores informações. O programa acabando aqui, eu já vou lá seguir eles no Instagram, no Facebook e de alguma forma pensar como é possível ajudar para que esse sonho não acabe, pelo contrário, que ele se expanda cada vez mais. Faça você isso também. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho